Eu ouvi durante 13 anos, quase sempre silenciosamente, alguém que dizia nunca como antes. É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade, o país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles ou é nossa? Agora, recentemente, eu disse nos Estados Unidos, numa homenagem que me fizeram, que em vários momentos eu perdi a popularidade. Popularidade se perde, se ganha outra vez. O que eu nunca perdi foi a credibilidade. E quando se perde a credibilidade, não há mais como recompor-a.